Torreiro, é o seguinte, aqui está o caldinho do Mocotó. Uma xícara dessa, em certas capitais, em mega cidades, se você encontrar, é caríssima, caldinho de Mocotó. Em Recife, aqui no Brasil, em Olinda, em São Paulo também, é um espetáculo. Noites frias, cerrada. Aí você pode pegar, aqui nós temos o abedo de moça, que é uma pimenta suave para as mulheres, para nós também, e põe uma gotinha. E nós temos aqui um espetáculo, que é a Malagueta. Daqui uns cinco anos, eu vou voltar naquela história, mais necessário do que dizer, repetir. Você vai sentir o cheiro, o sabor aí, é a Malagueta. Olha, isso aqui, não é questão do seu homem não. Eu vou pegar uma gota, uma gotinha, uma gotinha, muda tudo. Espera aí. Vamos pôr, vocês estão vendo aí? Ó. Bah, quer que é isso? Se cair mais de uma gotinha, você não tem, não tem homem, não tem ninguém, não tem para ninguém. Eu vou limpar aqui, eu vou limpar a colher, vou passar a colher aqui dentro. Foi mais de uma gota. Ó, vou te contar, hein. Precisa ter... Só que é o seguinte, o baiano, aqui no Brasil, ele não tem problema de cardíaco. Porque abre as veias, a pimenta... Abre as veias. Ele não tem problema de cardíaco, mas tem problema de hemorroida. Hemorroida. Ofende um pouco as veias, entendeu? Então, tem que saber controlar. É a Malagueta. A Malagueta é terrível. Como eu gostaria que você do mundo... Ingleses... Franceses... Austríacos... Onde quer que você esteja... Se você pudesse apreciar uma dedo de moça... Uma Malagueta... Sai lágrima dos olhos mesmo. Um super abraço, Torrey. Fica aqui registrado mais esse momento para você.